Eu sou Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, comentarista Mauro Betting. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você pra narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. É agora, grande chance pra ele. Quase tirou a bola do estádio. Tava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Olha só que grande arrancada. Olha a partida. Olha aí, uma grande chance agora. Uma defesa espetacular. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Pegou um encheio de goleio. Mandou dali mesmo. Arriscou. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. A bola passou por todo mundo e ninguém pega. Cobrança feita na direção da segunda trave. O toque. O toque. O toque. O toque. O Flamengo mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Ele tem uma ótima oportunidade, tá pra bater. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Olha só de onde ele mandou pra área. Trós. Agora ele já mandou a bomba. O time demorou demais pra organizar o contra-ataque e desperdiçar uma jogada. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho pra finalizar e a defesa adversária deu um jeito. O Ferozzi. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Está lá na área. Tony Kroos. É um jogador que tá com o faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. E aí? E aí? O Falker. Kroos. Kroos. Valeu a tentativa, não entrou no gol. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Juan Fran aproveita o tiro de meta mal cobrado. E aí? A Baiela pela lateral. Tiago Falker. Olha a chance! E aí? Olha a chance! Um grande drible, ele vai pra cima. Essa é o goleiro. Ótima chance. Pesa novamente. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. De goleiro. Essa aí não entrou. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Mas não foi dessa vez. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus! Essa é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Olha aí. Uma grande chance agora. Bola em jogo para o segundo tempo. A partida mal começou e já temos uma falta marcada. E agora, grande chance para ele. Jogou para o lado que estava virado e foi só vem na casa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Pegou em cheio de vôleio. Iago Falquet. Ferozzi. Juanfran. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. O goleiro fez uma grande defesa evitando o gol. Essa aí quase entrou, hein? Levou dessa vez, mas vale a pena ver o encanto. Mandou de longe para a área. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Juanfran. Abriu pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída o atalha mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. De longe, mas chega lá. Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil, de verdade. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Cross. E abre o falquê. Ele deu um chute forte para frente. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Tem jogador recebendo marcação especial hoje, sem dúvida. Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou um ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Agora sim, está chegando na área. Olha aí, uma grande chance agora. A baiela pela lateral. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. Cruzou. Meteu a cabeça na bola. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Se livrou da bola no tiro de merda e acabou dando para o adversário. Perdeu o equilíbrio. Para mim, a falta foi bem clara. Pode levando até aparecer alguém. Tentou dali. Isso era para fazer 2x0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. O e 90 wherever do scheming. O que foi bem? O que foi bem? O que foi bem? Esse é o professor. Crucione. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ferozzi. Mandou a bola pra frente. Colocou a bola na frente. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Fez o gol, evitou que o adversário fizesse. Tá bom demais. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Bertin, que me ajudou.